No Rio de Janeiro, meus amigos, pense num calor, pense num sol rachando na cabeça, mas vale a pena, sabe por quê? Porque hoje eu vou entrevistar um amigão, um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro, e nós viemos aqui até a escola comunitária Jardim de Infância Tia Anastácia. Ele tem tudo a ver com esse lugar. Antes de vocês saberem quem é essa pessoa, roda a minha vinheta. Jardim de Infância Gente, eu estou aqui com ele, meu amigo, pagodeiro, cantor vaguinho. Que alegria estar aqui com você mais uma vez no programa aqui do Mais. Já é a segunda vez que a gente grava, né? É sempre uma alegria muito grande estar com você, com o povo, a equipe da Rede Boas Novas, com o povo abençoado. Conheceu mais um pouquinho do nosso trabalho também aqui com as crianças, já conheceu lá o Centro de Recuperação. Na outra vez nós gravamos, é longe aquele lugar, né? Tinhua! Tinhua! Gente, eu lembro que tem um caminho que vai, que você me contou, que vai até Petrópolis também, né? A antiga estrada, histórica estrada do comércio, né? Que era feita pelo Dom Pedro, pelo... Eu falei de Petrópolis porque eu sou petropolitana, então me interessa. Sai lá em cima, né? Sai lá em cima, e é um lugar super bacana. É o Pereira e Petrópolis. Que bacana, um lugar super legal que você também ajuda lá, né? Os dependentes químicos. Lá eu sou embaixador e também ajudo lá o Centro de Recuperação, né? Instituto Vida Renovada. E hoje nós viemos aqui na creche? Isso. Lá é um trabalho que a gente faz muito ligado com a igreja, né? Com o meu pastor Marcos Pereira, Elaine Martins, Nivea, Milena, Kelly. A gente mantém aquele trabalho lá de recuperação dos drogados, ex-presidiários. E aqui já é um trabalho que a gente já passa um pouco mais tempo, há 30 anos, com a minha família. Que é uma creche comunitária. 30 anos. Isso, 30 anos. Meu sim. Não era nem famoso ainda, ninguém nem conhecia o Vaguinho. E a gente já tinha esse trabalho aqui. E você ajudou a construir essa creche? Ajudamos. Na verdade, aqui era a casa da minha tia, falecida tia Yelva, que era advogada, enfermeira, serva de Deus. E montou essa creche junto com a minha mãe. Elas fundaram essa creche há 30 anos atrás. Que bacana. E aí a gente se apaixonou, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã. E aqui, há 19 anos atrás, quando eu conheci a Fabiola, a Fabiola também se apaixonou. E a gente veio há 30 anos ajudando aqui, né? Aqui, a minha tia há 15 anos, ela foi recolhida pelo Senhor. A minha mãe há 6 meses foi recolhida pelo Senhor. E a gente continua mantendo o trabalho, né? Há 30 anos a gente ajuda aqui. Colocamos lá, fizemos as obras aqui. Tem algumas coisinhas pra fazer, mas... Eu vi, quando a gente chegou aqui, eu vi o seu amor, né? Você contando pra gente. Olha, aqui não tinha laje, foi eu que coloquei, né? Agora tá precisando colocar um ar-condicionado, mas a gente tá lutando. Vai colocar... A gente vê o seu amor por esse lugar. É, porque é um lugar onde, ao redor da creche aqui, são bairros carentes. São mães que precisam trabalhar. Muitas vezes, mães solteiras. E, às vezes, o marido também ganha pouco. E não tem condição de pagar uma creche. Pagar uma creche escola, né? Então, aqui é um lugar onde a gente não cobra nada, né? A minha tia Cátia, que hoje é diretora aqui, há 15 anos, quando a minha tia, a outra tia Elva, descansou no seu, a minha tia Cátia assumiu. Aí a gente passou uma luta muito grande aqui, porque alguns familiares, por parte da minha tia, queriam vender aqui, queriam alugar pra ganhar dinheiro. E a gente conseguiu interceder aí, a minha tia, que hoje é diretora, a tia Cátia é advogada. E eu também, com alguns conhecimentos, o juiz Ciro Darlan, que na época era juiz da vara de infância, nos ajudou e nos deu a documentação pra que a minha tia Elva, a minha tia Cátia, adotasse as seis crianças que eram adotadas pela tia Elva. E a gente conseguiu reverter o quadro e a creche tá aí funcionando, 30 anos, hoje nós estamos aqui com 150 crianças sendo cuidadas gratuitamente, sendo alimentadas. Hoje a gente tem alguns benefícios aí por parte da prefeitura, né? Que nos dá parte do alimento, nos dá parte do salário de alguns educadores, mas não suprir todas as necessidades que nós temos, né? Muita coisa aqui é a gente mesmo que consegue fazer aí com o nosso esforço, com o nosso ideal, né? Porque é que podendo ajudar aí, principalmente criança, né? Com certeza. A gente faz com amor. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai conhecer mais essa creche. Nós vamos conversar com a sua tia, né? Que mandem tudo aqui. A tia Zó, qual o nome dela? Tia Cátia. Tia Cátia mais conhecida como Tia Anastácia. Não, a Tia Anastácia era a Tia Elva, que fundou, que era uma negra desse tamanho, grandona, e o pessoal falava que ela era a Tia Anastácia do Cíclicapó Maranhão. Ah, entendi. Ela faleceu há 15 anos, aí assumiu a Tia Cátia, que já é a baixinha. Mas ela, às vezes, as crianças também chamam de Tia Anastácia, né? Ela me contou. Que bacana. Falando de criança, de creche, eu fiquei sabendo que agora você vai ser vovô, é isso mesmo? Meu Deus, já sabe. Eu tô ligada na informação, eu tô ligadinha. Você vai ser vovô, seu primeiro netinho, que bacana. Da sua filha? Da Joyce, a minha filha mais velha. Que bacana. Professora também, pedagoga. Hoje é casada, é uma menina abençoada, maravilhosa. Ela se formou no ano passado em pedagogia. E esse ano, 2015, tá sendo um ano, assim, de muitas novidades, né? Um ano que eu vou gravar meu primeiro DVD, dia 21 de abril, no Barra Music. E olha, e o Tudo Mais vai tá lá, gente. Ou seja, já tô já falando, tudo mais, é de Boas Novas. André, se não for, eu vou puxar a orelha dele, o pastor Samuel, o Leonel tem que ir também, a equilibradora. Leonel tem que ir também. Vai ser dia 21 de abril, no Barra Music, a participação do Irmão Lázaro, Nívia Silva, Kellen Rodrigues, Milena Preta, Elayne Martins, meu pastor Marcos Pereira, Elis Suárez, vai tá lá cantando, me ajude a melhorar, J.A., Perla, Ronaldo Santos, né? Não pare, vai ter muita gente lá participando, Felipe Silva, o pessoal do Pagode também, evangélico, vai tá presente, Magno Malta. Então, um ano, o ano 2015 tá me proporcionando aí, fazer 50 anos e... 50 anos, bozão. Vovô pela primeira vez. Ajudando essa creche maravilhosa. Primeiro devido. Homem de Deus. Gente, o que você quer mais da vida, né? Ela tá super abençoada. 20 anos com a minha amada Fabíola. Olha, eu quero conversar com a Fabíola depois que eu fiquei sabendo que ela tá aí, né? Tá aí, tá aí também. Depois a gente vai conversar com ela, com o Tad desse amor, 20 anos de amor. Isso, isso. Vamos falar com ela, missionária Fabíola. Gente, nós vamos para um rápido break. Já, já a gente volta. Não saia daí que nós temos muito mais pra conversar com o nosso querido amigo, cantor Vaguinho. Já, já a gente volta. Eu fui motivo de tanto desgosto. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais por que eu tenho um prazer. Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim. Eu quero mais. Obrigado.